O estado do Rio de Janeiro já tem um novo governador. Cláudio Castro, do PL, está reeleito no primeiro turno. A disputa para o Executivo Federal terá segundo turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Até às oito e meia da noite, o TRE informava que ainda havia eleitores votando no estado. Esse foi o motivo da demora da apuração das urnas. O total de abstenções do país foi de 20%. O TJUFRJ encerra aqui a cobertura do primeiro turno das eleições 2022. Desde às sete horas da manhã, uma equipe de 20 estudantes levou até você atualizações em tempo real do processo eleitoral. Você confere tudo aqui nas nossas redes sociais. A cobertura foi uma parceria com a rádio UFRJ. Ana Paula Jaume, do TRE, para o TJUFRJ, na cobertura das eleições 2022.